A portaria do Ministério da Saúde autoriza transplantes de rim no hospital de base em Porto Velho. Vamos acompanhar os detalhes agora. A portaria da Secretaria de Atenção Especializada, número 1668, do último dia 14 de maio, concedeu autorização ao hospital de base doutor Ari Pinheiro, em Porto Velho, para realizar transplantes de rim. O órgão do Ministério da Saúde ainda reforçou que, além dos transplantes renais, foi renovada a autorização do HB, que é administrado pelo governo do Estado, para retirar diversos órgãos e tecidos que podem ser transplantados em qualquer parte do país. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, da última segunda-feira, dia 20 de maio. Olha só, gente, que maravilha! Eu recebi essa informação diretamente do secretário Jefferson Rocha. Ele me dizendo assim, ó, Ministério autorizou transplantes renais em Rondônia. Havia falado ao senhor que iria conseguir isso e pronto, promessa paga. Que legal, hein? Parabéns ao secretário Jefferson Rocha, ele entrou em contato comigo hoje, felicíssimo da vida com mais essa conquista. E nós vamos certamente ter resultados importantíssimos a partir daí, e nós temos profissionais altamente competentes para fazer esse tipo de cirurgia. Vamos, olha, sabe o negócio, a pessoa quando vai lá para aquela máquina lá, não tem coisa pior no mundo. Eu, claro que eu nunca me submeti a isso, nunca precisei, graças a Deus, mas a gente ouve relatos de pessoas que passam naquela máquina e tem que ficar três vezes por semana ali tirando o sangue, fazendo o sangue sair, renovando o sangue. É um negócio terrível, assim, sabe? E com o transplante a gente pode fazer com que as pessoas não mais precisem se submeter à máquina de diálise. Né? Coisa boa.